Povo moçambicano e apoiantes de Venâncio Mandlano, estamos a um passo de uma mudança histórica. Para isso, precisamos que cada um de vocês partilhe esse link e subscreva no canal para que todo mundo veja o que o governo Iafrelim está a fazer com o povo moçambicano. Nós contamos com a sua ajuda. Subscreva, deixe o like e partilhe este vídeo e partilhe este link em todos os seus canais, plataformas de Facebook, WhatsApp e grupos. Não se esqueça, a vitória pertence ao povo moçambicano. Povo no poder, sempre. Viva Moçambique. Viva Venâncio Mandlano. Viva o povo moçambicano. 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 Viva o povo moçamb